O sinal clássico é o sinal do cerebelo branco. Então, olha só, aqui você vai perceber a diferença. Cérebro hipodêncio, difusamente hipodêncio. E quando eu chego aqui, fósforo posterior, cerebelo branco. Então, em alguns pacientes com endêmio cerebral difuso, existe uma certa preservação da circulação posterior. O sinal do cerebelo branco é um sinal de péssimo prognóstico, que indica esse comprometimento do cérebro como um todo, mas principalmente o sistema, a poção supratentorial. Então, aqui é mais um caso. Não sei se vocês vão perceber aqui o cerebelo branco. Aqui a gente já está entrando fósforo posterior. Olha a diferença dessa densidade do cerebelo para o restante do parênteses cerebral. Legenda Adriana Zanotto